Música Presidente do Partido Junto, Armanda Berta dos Santos, oficialmente declara candidata à ANU Presidente da República. Lheu-se conferência da imprensa quinta-nei e a salão Experiência Delta Dili, Presidente do Partido que manda kabores Unidade Nacional Timor-Oan, Armanda Berta dos Santos, oficialmente declara candidata à ANU Presidente da República no período de 2020 ou de 2020. Presidente do Partido que o Promete, o que o povo se fie à Presidente da República, lheu-se eleição presidencial e a lorão senhora se a fulang março-nei, se a serviço de direita Constituição RDT ali, onde a princípio fundamental será. Não se metem em paz, não a estabilidade e arreglarão, não se metem em relação a dia com a sua vizinha xíria, onde a belar política externa timor-leste tem. Hoje em lorão dia 20 de janeiro de 2022, e eu, Armanda Berta dos Santos, caras ratouba público, com a minha candidatura, vai e a eleição presidente da República e fina 2022 até 2027. Mãe do todo, não é o povo de moleste, e a fiar, não domem, e não esperança, a cara que se vi, e banação e não povo toma, e já rairobe, e também. Se a cara e povo timor-leste, fofiar, mais ao, a tu sai, a nessa, e minha presidente, e de be, na fô, não honrou esperança, a tu toma, também são, timor-leste, o dia, e que a gente pode servir o povo na nação, e também. Armanda Mós declara, o anjira povo fofiar, se a presidente da República, se resigna a rocina cargo, no dar presidente partido. Se a cara e tal, que a gente pode fazer o presidente da República, e a rairo em timor-leste, Mãe do todo, se declara, resigna a rocina, rocina, resigna a rocina, caro, presidente partido. Presidente partido, mostro agradecimento, a militante, nos simpatizantes, a organização sociedade civil, arte marciais, nos rituais, na estrutura, a tomac, o partido, e a união, e a Bf1, apoio, a minha candidatura, para a presidência da República. Turidados eleitores, Sira e Território Timor-Laran Tomac, never resiste a ONU e o Ministério da Justiça, ou de apoio ao partido, contra a presidência da República, Ramoto Crião Sanulo, Agustin da Costa, Justinha Nuno, Xemén.